G.I. Sandrulo dá a gorjeta a empregado de mesa. G.I. Sandrulo está a dar que falar, pela positiva, após um ato de generosidade. O cantor e compositor norte-americano, de 33 anos, ofereceu uma gorjeta de 5 mil dólares, 4 mil euros, a um empregado de mesa que o serviu num restaurante em Uma. Nos Estados Unidos, o empregado ficou sensibilizado e revelou que irá usar o dinheiro para pagar um semestre da faculdade, não tenho palavras para agradecer. Abençoado por ser uma benção, afirmou G.I. Sandrulo. Vê o vídeo em baixo.